É o Stiflé, eu tô chegando é, e o Lionel, tá ligado né? Dana, Dana do Recife, naquele pique Se namora fosse bom, ela não mutava a gaya A pirra ficou solteira e disse que tá desandada Vou lançar uma proposta, quero ver se tu arrasa Muita uma loca no passinho e as novinha mexe a rafa Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vincorizada Você funcionaữ a punta, quer ser benvolada ou safada Uma loca faz pra cima e as novinha mexe a rafa Uma loca faz pra cima e as novinha mexe a rafa Oi, toque a checa, toque a checa, Toque a chéria para a pica não pau Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Se namorar fosse bom, ela não mutava a gaia A pirra ficou solteira e disse que tá desandada Vou lançar uma proposta, quero ver se tu arrasa Cuda uma louca no passinho e as novinhas mexem a raça Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vincorizada Pois de ataca que pode chamar, e você vem rolando safada Tapateca, tchepa, tapa, tapateca, tchepa Oi, tapateca, tchepa, taca, taca, xéria, cara, pica, não para O maloca faz passinho e as novinhas mexem a raça O maloca faz passinho e as novinhas mexem a raça Oi, tapateca, tchepa, taca, xéria, cara, pica, não para Tapateca, tchepa, 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 tchepa Tchepa, 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 tchepa Tchepa, 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 tchepa